Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Amanda Loretti, sou ginecologista e obstetra e trabalho com ginecologia natural e hoje eu vou falar sobre alguns remédios para cólica menstrual que você tem em casa e às vezes não sabe. Já deixa um like aqui no vídeo, se inscreve no canal se você não for inscrito que você sempre fica sabendo dos vídeos novos além de me ajudar a crescer o canal e levar essa informação para mais pessoas e me siga também nas outras redes sociais que eu estou deixando aqui embaixo que eu estou diariamente postando diversos conteúdos sobre saúde da mulher. Bom, eu trabalho, eu sou ginecologista e obstetra, tenho a minha formação normal, fiz faculdade, residência médica, tenho algumas pós-graduações mas eu trabalho majoritariamente no consultório com um tipo de cuidado dentro da ginecologia que se chama ginecologia natural, que é o uso de medicinas mais naturais tanto através de mudanças de hábitos quanto através da fitoterapia que é o uso das plantas e das ervas para fazer remédios ou mesmo chás e outras coisinhas para tratar questões da ginecologia em vez de usar remédios é claro que se você quiser usar remédios e hormônios não tem problema nenhum mas existem outras formas de tratamento dentro da medicina natural que pode ser melhor para você a depender do caso e da sua opção, né? E eu queria gravar esse vídeo porque cólica menstrual é uma coisa muito comum, né? Existe essa máxima de que não é normal ter dor porque muitas mulheres crescem a vida inteira ouvindo que é normal ter cólica menstrual que faz parte, que é assim mesmo e realmente assim, ter um discreto incômodo, um inchaço, sentir um movimento nessa região de baixo é algo que pode ser normal sim, mas ter uma cólica intensa, uma dor que faz você vomitar que você não consegue levantar da cama, que tem que ir embora do trabalho ou da escola isso jamais é normal então é claro que se você tem um quadro grave de dor você até vai sim se beneficiar das coisas que eu vou falar aqui nesse vídeo porque elas são efetivas em todos os tipos de dor mas você precisa procurar um profissional para fazer exames para descobrir o que é essa dor e tratar da forma adequada porque ter esse tipo de dor super intensa que atrapalha o seu dia a dia que você não consegue ter meio que uma vida normal no período menstrual não é normal, mas existem sim em situações de normalidade ah, eu estou menstruada e eu tenho uma certa cólica eu sinto um inchaço, eu fico mais amoada eu sei que eu não tenho nenhuma doença mas eu sinto aquele incômodo naquele dia e eu acabo tomando remédio de farmácia ou até eu não tomo porque eu não gosto de tomar remédio mas eu fico ali sentindo essa dor existem alguns cuidados e algumas plantas e ervas que você já tem em casa que você nem precisa sair de casa para pegar que muito provavelmente já faz parte aí da sua cozinha e que você pode usar nesses dias para fazer algumas coisas que eu vou citar aqui e que com certeza vai aliviar a sua dor a primeira coisa e talvez a mais importante é uma receita de vó que com certeza vocês já ouviram falar que é coloca uma meia menina pois é, aquecimento do corpo em um momento de cólica menstrual é talvez a coisa número um e a mais importante de você fazer passar frio e deixar o corpo desaquecido e aqui o corpo como um todo mas principalmente pés, cabeça e abdome aqui a região de baixo do útero, embaixo do ventre é algo que vai piorar a sua dor e às vezes apenas o aquecimento do corpo particularmente do abdome é algo que tem uma capacidade muito grande de melhorar a sua cólica menstrual e existem algumas formas de fazer isso você pode fazer isso tanto de uma forma mais global tipo se você estiver em casa você pode entrar debaixo do cobertor você pode usar água, né tomar um banho bem quente ou até se você tiver banheira tomar um banho de banheira quente e você vai sentir um alívio imediato da dor mas existem formas mais simples que às vezes você consegue usar até no trabalho até durante uma reunião que é uma coisa super famosa que é a bolsinha de água quente ou até aquelas bolsas de sementes que você esquenta no micro-ondas coloca sobre o ventre e vai aquecer o seu abdome aquecer a região ali do seu útero por dentro e isso tem até uma explicação científica de como que, por que que faz efeito isso causa vasodilatação tanto do organismo o aquecimento geral e o aquecimento local causa vasodilatação da pélvida dos órgãos pélvicos e isso meio que leva essas citocinas inflamatórias que são algumas substâncias do sangue que estão causando a dor faz com que elas se dissipem daquela região circulando mais no corpo e se diluindo e isso diminui a dor que é inclusive o mesmo mecanismo de quando você está com dor nas costas e coloca uma bolsa de água quente e também reduz a sua dor então existem aquecimento bolsa de água quente é algo super efetivo e existe uma outra coisa que é bem legal que se chama escaldapés que é você pegar uma bacia de preferência uma bacia mais alta se conseguir pegar parte da sua perna também tipo um balde, digamos assim que você consiga pôr os dois pés dentro ou se não tiver pode ser só uma bacia que vai cobrir só os seus pés colocar uma água bem quente o mais quente possível sem te queimar não é morno é quente mesmo e ficar com o seu pé dentro dessa água quente alguns minutos 10 minutos 20 minutos até essa água esfriar o escaldapés você ainda pode colocar outras coisas você pode colocar sal grosso bolinhas de gude embaixo do seu pé pra ficar fazendo uma massagem pingar óleo essencial na água porque esse óleo vai subir vai ficar um cheiro legal no ambiente ou até colocar algumas ervas que também vão medicar essa água ali do escaldapés mas a coisa mais importante a medicina mais importante do escaldapés é o próprio aquecimento e aquelas coisas básicas da avó que eu já falei colocar meia colocar gorro ou chapéu e se você tá no trabalho no ar-condicionado e você não tem uma bolsa de água quente você pode até pegar o seu próprio casaco ou qualquer coisa assim que você uma almofada e colocar sobre a barriga pra ela ficar mais protegida e mais aquecida às vezes mesmo em um cenário não ideal é possível você fazer algumas coisinhas pra melhorar a sua cólica quanto a essa questão do aquecimento e aqui eu vou falar sobre três ervas que podem ser usadas separadas ou na combinação das três que você provavelmente tem na sua cozinha e que são super efetivas pra cólica menstrual elas também tem diversos outros benefícios em outras coisas na saúde que eu não vou entrar muito em detalhe mas são elas canela cravo e gengibre gengibre é aquele rizoma que parece uma raiz que é usado como tempero ou pra fazer chá é muito conhecido gengibre pra fazer chá em gripe dor de garganta essas coisas ele é extremamente bom pra imunidade mas ele é bom pra muitas outras coisas também essas três ervas elas são ervas estimulantes então talvez não seja tão interessante usar à noite pra noite eu geralmente recomendo pra cólica chá de camomila que já é um chá que é mais calmante mas se você estiver tomando esse chá durante o dia daí tudo bem você usar essas três ervas porque pode ser que elas te acordem um pouco que elas te deixem mais quentes elas são também principalmente a canela e o gengibre termogênicos que vão aumentar a temperatura do seu corpo elas são ervas anti-inflamatórias são ervas anti-espasmóticas que elas diminuem os movimentos peristálticos tanto do intestino quanto do útero e esse é um outro mecanismo além da potência anti-inflamatória delas pra reduzir a cólica menstrual a canela você pode usar o ideal sempre é fazer chá de canela usando o pauzinho e não o pó porque o pó é mais difícil de você extrair ele já foi muito modificado pra virar pó então se você tiver o pauzinho da canela é melhor e o cravo é aquela sementinha que se usa pra fazer doce e pra temperar coisas também que pode ser que você tenha aí na sua cozinha essas três substâncias essas três ervas pra se fazer o chá delas você precisa fazer por um processo que se chama decocção ao contrário da camomila que eu citei por exemplo que é uma folha ou uma flor que é uma parte mole sensível sensível da planta levinha que a gente prepara o chá através da infusão e é importante você saber o que fazer em cada uma dessas duas situações porque fazer o chá da forma correta e com uma erva que vem de uma boa procedência também faz diferença nas propriedades medicinais dele então pra fazer chá quando você vai usar uma erva que é uma parte dura uma semente ou casca de árvore que é o caso da canela ou um risoma ou raiz que é o caso do gengibre você vai pegar um pedaço daquilo seja um pauzinho de canela alguns pedacinhos do cravo e cortar o gengibre descascado lavado cortar ou até ralar e colocar na água numa medida que daí depende do quanto que você vai fazer mas por exemplo pra fazer uma xícara você pode colocar um pequeno pau de canela uns cinco pedacinhos de cravo e um tantinho assim mais ou menos de gengibre ralado ou picadinho daí você vai pegar a água colocar no fogo esquentar essa água quando ela começar a ferver você vai colocar as ervas dentro da água e aqui essa quantidade eu falo mais ou menos por uns 300 ml ou 400 ml que seria aquela xícara de chá tipo caneca que é um pouquinho mais maiorzinha você vai deixar essa água ferver com as ervas dentro por mais ou menos cinco minutos que é o processo de decocção que seria essa fervura com a erva dentro daí você desliga o fogo tampa essa panela e deixa mais cerca de cinco minutos essa água parada ali e esse é o processo de infusão depois que acabou esses dez minutos mais ou menos do preparo do chá você vai coar esse chá e beber e sempre lembrar que apesar de que a parte química da fitoterapia dá de efeito pra qualquer coisa mas aqui nesse caso pra cólica menstrual funciona tanto com o chá quente quanto com o chá frio se você deixar ele esfriar mas no caso da cólica o ideal é que você realmente beba o chá quente pelo primeiro motivo que a gente falou que é interessante que você passe e faça o aquecimento do seu corpo já no caso da camomila que é folha e flor que é uma coisa mais levinha da planta assim como todos os outros chás por curiosidade assim né sei lá hortelã erva cidreira esses chás que são folhas ou flores você vai preparar esse chá apenas pelo processo de infusão que é aquele processo de você esquentar a água quando ela começar a ferver você desliga sem ter posto a erva e põe a erva só pra ficar na água quente sem ferver a erva porque essas ervas que você usa com folhas e flores você não deve fervê-la você deve só fazer esse processo de infusão e daí deixa ali 5, 7 minutos depois coa e bebe o chá também então é isso espero ter ajudado vocês com algumas diquinhas bem básicas mas que fazem muita diferença é claro que existem outras diversas ervas que podem ser efetivas pra dor e até diversas formas de uso dessas ervas mas acaba que o chá é a forma mais simples e que você consegue fazer em casa geralmente sem ter uma receita médica sem ter grandes orientações e que gente e você pode juntar todas essas como eu falei essa combinação gengibre, canela e cravo pra fazer um chá quente e colocar uma bolsinha de água quente é algo que vai melhorar com certeza a sua cólica pode não passar pode não resolver o seu problema mas vai ser um grande conforto pro seu corpo no período menstrual e eu por exemplo que não tenho muita cólica mesmo sem dor faço esses cuidados porque eu sinto que é um cuidado mesmo um ritual de cuidado nesse momento que o meu corpo tá passando por um estresse ali porque a menstruação do ponto de vista biológico assim é um estresse pro útero apesar de ser algo normal e fisiológico né me contem aqui embaixo se vocês já testaram quais outras ervas que vocês gostam vou até deixar uma de brinde aqui a cúrcuma é também um risoma então ela é muito parecida com o gengibre só que ela tem uma cor bem mais amarela e hoje em dia você acha no supermercado assim pra comprar a cúrcuma e o chá da cúrcuma também é um chá muito efetivo pra diversas dores além de outras coisas como gripe infecções enfim então tô deixando aqui uma dica extra no final desse vídeo pra quem ficou até o final e se você chegou agora no final do vídeo também deixa aqui embaixo uma dica pra cólica sem ser medicação né porque é óbvio que tem vários remédios que ajudam mas dentro da medicina natural algum outro chá que você gosta de usar no período menstrual e que te ajuda com às vezes até outros sintomas da menstruação que não sejam cólica se tiverem dúvidas deixem aqui embaixo se também tiverem sugestões de outros vídeos podem deixar aqui embaixo e até o próximo vídeo tiverem sugestões